Quem tem arte e ciência tem religião, e quem não possui nenhuma delas que tem a religião. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje aqui especialíssima frase de um dos filósofos, pensadores, escritores, romancistas, um polímata. Esse cara fez de tudo. Eu tô falando de Goethe. Esse cara aqui um pouco calvo e com o cabelo até um pouco desarrumado. Goethe é um daqueles caras que em conhecimento se chama de polímata. Ele produziu obras, ele fez investigações, ele esteve atuante em diversas áreas do conhecimento humano. Talvez a mais conhecida delas seja a própria literatura, porque os livros dele estão entre os mais conhecidos da cultura ocidental. Dentre eles, o Sofrimento do Jovem Werther e também o Fausto. Com esses e com outros escritos, o Goethe também pensou a filosofia. E essa frase é símbolo disso. E pra entender essa frase que tá lá no livrinho Máximas e Reflexões e foi inclusive citada até por Freud, nós precisamos dos conceitos nela presentes, que é o de arte, o de ciência e de religião. Claro, esses conceitos para o pensador. Pra Goethe, a arte é uma espécie de reflexo da própria natureza. Esse conceito, ele se inspira lá no Aristóteles, quando Aristóteles vai falar do conceito de Mimesis. A arte é uma imitação da natureza, é um reflexo seu. E também uma outra coisa lá do Aristóteles que ele traz e aplica ao seu pensamento é o conceito de Catarse. Esse conceito de Catarse é uma espécie de purgação psicológica de nossos afetos, que somos assim como fruidores, admiradores, pessoas que estão diante da obra de arte. É como se fosse um bálsamo psicológico pra todos os nossos tormentos, nossas tragédias e nossas questões não só pessoais, mas também universais de limites humanos. Já a ciência é aquela que busca dar explicações e descrições da natureza, da própria realidade, buscando nelas causas e finalidades. Porém, as conclusões da ciência são sempre aproximativas, provisórias, são teses e são modelos que jamais vão encontrar, determinar e revelar a verdade das coisas. E a religião é uma espécie de mistura entre ciência e arte. Ela cumpre todas essas funções. Ela tenta buscar uma explicação sobre a realidade, ela tenta confortar, dar uma purgação psicológica pro ser humano, ela busca trabalhar com os nossos afetos, com as nossas sensações, assim como a arte. Porém, a religião sendo anterior à arte e também à ciência, ela é menos polida, elaborada que elas. Por causa disso, ela busca as suas respostas através de caminhos mais transcendentais, míticos, mitológicos, místicos e, portanto, menos determinados e até claros. Dessa maneira, a religião se torna um caminho menos perfeito, porque ela trata de suprir as necessidades psicológicas do ser humano por entender os motivos e o sentido da vida. Só que essa resposta, ela sempre vem por meios transcendentes, por meios metafísicos, e podem, hora ou outra, desembocar em fantasia e ficção. Assim, a religião vai acabar impedindo o ser humano de formar uma autonomia e também de fortalecer e equilibrar a própria personalidade, uma vez que tá sempre em caminhos muito incertos as respostas pra sua vida. A arte e a ciência, por outro lado, quando trabalhadas independente da religião, acabam levando o indivíduo pra uma espécie de equilíbrio. As duas juntas podem fortalecer a personalidade do ser humano e também a sua autonomia, tornando a psique dele mais saudável e também mais saudável e equilibrada à sua própria vida cotidiana. Porque é essa vida cotidiana que importa, porque ela é a única que é dada como uma realidade factível. Bem, e você? É hora de você contar pra mim. Você dispensa a religião e acha que a ciência e a arte podem suprir essa necessidade que a religião provoca? Ou você tenta equilibrar as três? Ou nenhuma delas? Ou só uma delas? Eu quero conversar. Me diz aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar pelo conteúdo, que gosta de filosofia, que gosta do Goethe. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. E a gente se vê na próxima frase, no próximo vídeo ou no próximo pensamento. Tchau!